Uma denúncia de agressão contra a mulher terminou com a apreensão de uma espingarda. A polícia militar ficou sabendo que na zona rural de Peçanha, o marido se sentiu no direito de deixar a mulher dormir na varanda da casa. Ao chegar ao local, a polícia militar encontrou a vítima de 42 anos deitada em um sofá do lado de fora, enquanto o homem de 54 anos estava tranquilo lá dentro. Ela disse aos militares que os dois ingeriram bebida alcoólica. Ah, tá explicado. E o suspeito a agrediu verbalmente. Com medo, ela ligou para a polícia e o homem pegou o celular e bateu na boca dela, dizendo que estaria preparado quando a polícia chegasse. Gente, que notícia é essa? A arma de fogo foi apreendida e o casal encaminhado para a delegacia de polícia civil em Goiás. É, onde eles vão resolver essa confusão toda lá, né? Meu Deus.